Meu Deus do céu, quem tá caçando cair, ó, olha, quem tá caçando cair, a gracinha tá caçando cair, gracinha, gracinha de Deus, foquinha não sobe em árvore, foquinha, foquinha não sobe em árvore, minha irmã, olha os pássaros ali, gracinha, ó, os pássaros, tá lindo, é lindo, tu não quer mergulhar junto com elas? Eu não, não mergulhar não, tu queria subir nessa árvore, era pra quê? Era, é azeitona, aqui é para azeitona, é azeitona, minhas pernas são muito curtas, é mesmo, minha filha, ó os pássaros cantando, são lindos, rapaz, dá vontade de filmar eles, né, vai, 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 tá vendo eles ali, ó, voando, voando, eu peguei as imagens bem na hora, eles voando, brigando por causa de peixe, olha aqui, a alcinha subindo, a alcinha, sobe, a alcinha, não consegue, é, mas tu é uma úlcera, deve subir na árvore, você é uma úlcera, uma úlcera, você é uma úlcera, gracinha, acho que não tem azeitona, não tem não, gracinha, bora simbora, beijo, gracinha, gracinha, dona gracinha.